Pronto, então, muito boa tarde a todos, bem-vindos a estação de esclarecimento sobre os mestrados da nossa faculdade, sobretudo para tratar hoje as diferenças entre o mestrado prático e científico, que é uma dúvida que nós sentimos todos os anos os alunos colocam e por isso achamos que é relevante fazer esta sessão. Queria antes de mais agradecer aos meus professores Pedro Sánchez e à professora Ruth Saraiva por fazerem parte desta ação de esclarecimento, certamente que serão uma mais-valia porque fazem parte do corpo decente de cada um dos mestrados e eu acho que é importante darem também o seu contributo de quem vive perto destes mestrados há alguns anos. Por isso, se calhar, damos início. Aquilo que eu sugeri que fizéssemos era que cada um dos professores fazia um breve enquadramento, como também já tínhamos falado, e depois abriamos um período de questões para as questões que os alunos tenham, eventualmente, para a esclarecer. Não sei qual é que, quem quer começar, mas pronto. Se quiser, eu começo, porque como eu tenho a apresentação, às vezes pode servir depois de guião até para os outros que queiram depois colocar questões, para as outras pessoas que queiram colocar questões, mesmo para o meu colega, pronto, para poder depois a partir daqui. É uma apresentação muito simples, só esquematizando aqui algumas questões. Está pensado para económicas, mas isto é aplicável de forma geral. Tenho que puxar aqui a brasa à minha sardinha, não é? Certo. Pode ser, então. Ok, então vou aqui só compartilhar convosco. Ok, estão a ver? Sim, estamos a ver. Eu vou falar aqui, sobretudo dos mestrados, não é? Doutoramento, se há possibilidade de fazer persalto, ou seja, determinados alunos podem, com determinadas condições, designadamente ter 16 na licenciatura, muitas vezes até com algum apoio dos docentes passar diretamente a doutoramento. Eu não aconselho muito, não quero dizer que não acho que não possam, tem que ver com muitas vezes com questões pessoais, mas depois também já vamos falar sobre isto na distinção entre os dois mestrados, que tem que ver com graus de maturidade e muitas vezes ao fim de quatro anos de licenciatura não têm maturidade suficiente, em termos científicos, não é? Em termos impressionais, não é nada disso, para efetivamente entrarem. Mas antes de mais, deixem-me só dizer boa tarde, porque nem sequer disse boa tarde, peço desculpa, fui um bocadinho rude, pronto, rude, rude, está mais ou menos dentro do esquema. Queria só dizer que, para aqueles que não sabem, eu faço parte do grupo de jurídico-económicas, já dou aulas nos mestrados e nos doutoramentos há alguns anos, na faculdade, e fui passando pelas várias etapas de mestrados e doutoramentos que foram existindo, das suas reformas, etc. E, portanto, de certa maneira, sintam-se depois completamente à vontade para tirar eventuais dúvidas, porque algumas das dúvidas têm a ver com ancoragens que nós temos em relação àquilo que eram os antigos mestrados e aquilo que eram os antigos doutoramentos, etc. Portanto, hoje o paradigma é um bocadinho diferente. Vocês têm de pensar que, efetivamente, os mestrados foram massificados, os doutoramentos também já, diga-se de passagem, e, portanto, que um aluno meramente com uma licenciatura, hoje dificilmente consegue propriamente entrar no mercado de trabalho com facilidade. Se bem que depende um bocadinho das áreas, por exemplo, alguns escritórios escritórios até não gostam muito de alunos com mestrado, ou que estejam a pensar fazer mestrado, preferem formá-los e depois a seguir sim possibilitar-lhes o acesso ao mestrado em determinadas áreas que lhes interessem, mas, em regra, o mercado de trabalho cada vez mais exige os mestrados, que foram efetivamente massificados, e a mesma coisa em relação também já aos doutoramentos, por causa desta massificação dos mestrados. Em termos de mestrados, que funcionam no caso dos mestrados em ciência jurídica e, em caso do doutoramento, em espelho, ou seja, as especialidades que funcionam no mestrado científico também funcionam para o doutoramento, e, portanto, os programas são muito parecidos, para não dizer iguais, depois aquilo que tem como diferença, efetivamente são as condições de acesso, são depois o tipo de avaliação que se faz, mais profunda no caso do doutoramento, um bocadinho menos profunda no caso do mestrado, mas, em rigor, na faculdade, e aquilo que interessa aqui, porque vocês nos pediram sobretudo para falarmos de mestrados, é que nós temos dois modelos de mestrados, a saber, um mestrado em Direito e Prática Jurídica e um mestrado em Ciência Jurídica. Em Direito e Prática Jurídica, em regra, são três semestres, e digo em regra porque se forem alunos pré-Bolonha, ou seja, se como eu, por exemplo, fizeram uma licenciatura de cinco anos, não precisam de fazer os três semestres, têm duas disciplinas obrigatórias mais metodologia, um, e podem depois avançar para a tese, portanto, no fundo, isto pode ser reduzido a dois semestres, se estiverem numa situação de aluno pré-Bolonha. Mas para os alunos pós-Bolonha são três semestres, no caso de Ciência, do mestrado de Ciência são quatro semestres, portanto, é mais um semestre, isto em teoria, porque depois nós vamos ver que há diferenças na teoria e na prática. Portanto, em teoria, um dura um ano e meio, o outro dura dois anos. Um tem 90 créditos, o outro tem 120 créditos, mas no final, independentemente de ter 90 ou 120 créditos, o título é exatamente o mesmo. Ou seja, eu saio como mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, independentemente de ser prática jurídica e ter 90 créditos, ou ser de Ciência do Direito e ter 120 créditos. O título vale exatamente o mesmo, quer em termos académicos, quer em termos laborais, exceto para os alunos brasileiros, que eu não sei se tem aqui alunos brasileiros ou não, que queiram regressar ao Brasil porque a CAPES, que é no fundo a entidade de acreditação do ensino superior brasileira, só reconhece, em termos de título, o mestrado em Ciência do Direito e não o mestrado em Prática do Direito. O que, aliás, pode explicar-vos porque é que nós temos tantos alunos brasileiros no mestrado científico e não temos tantos no mestrado em Prática Jurídica. Mas em Portugal é completamente indiferente. Na União Europeia, para não falarmos só em Portugal, é completamente indiferente se tem o mestrado em Prática Jurídica ou em Ciência Jurídica. Quais são depois as diferenças? É a forma como também estão organizados. A saber, no mestrado em Prática Jurídica, vocês têm um primeiro ano muito parecido com aquilo que seria um quinto ano de licenciatura e, portanto, têm uma lógica de disciplinas semestrais com teóricas, teórico-práticas, em que vocês têm exposição de matéria, eventualmente há docentes que também trazem matérias mais práticas, análises de jurisprudência, casos práticos até, etc. Portanto, têm um regime muito similar àquele que é o regime da licenciatura. Inclusive, é obrigatória uma prova escrita e, portanto, fazem por exame. Apesar de haver avaliação contínua, há efetivamente uma prova escrita. Enquanto que, no mestrado em Ciência, vocês têm três disciplinas. Três disciplinas estas que vão funcionar em sistema de seminário. E, basicamente, aquilo que sucede nestas aulas é mais ou menos o seguinte. Isto é aquilo que, em regra, acontece. Até sensivelmente, portanto, durante o primeiro semestre, mas, regra geral, isto chega ali a dezembro-janeiro, os docentes, efetivamente, dão matérias, põem matéria, etc. A partir daí, começam a ser apresentações de trabalhos por parte dos alunos. E, portanto, as aulas, no fundo, são à volta de projetos de investigação que os alunos, depois, vão passar a escrito e vão ser avaliados por esses relatórios que vão ser feitos em relação a cada uma das disciplinas e a cada uma das temáticas. Ou seja, enquanto que no mestrado em Prática Jurídica, vocês têm a avaliação contínua normal com uma prova escrita, aqui, basicamente, vão ser avaliados por três relatórios que vão apresentar por escrito, depois do ano letivo escolar propriamente tido de acabar. Portanto, em regra, entregam estes relatórios até o final de setembro e é com base, depois, nessas notas que podem ter acesso ou não, efetivamente, à parte de dissertação. Portanto, há aqui uma diferença. Nos dois casos, têm disciplinas de metodologia, que é para, efetivamente, os ajudar, e que são obrigatórias, que são para vos ajudar, efetivamente, a fazer trabalho de investigação e trabalho de investigação em direito. Como investigar, como construir uma dissertação, um estudo científico, como fazer referências, desde questões formais a questões substantivas. Pronto. Depois, em termos de acesso à tese, há depois também aqui uma diferença, há tese de dissertação, 12 valores no caso do mestrado em Direito e Prática Jurídica e 14 valores no caso do mestrado em Ciência do Direito. No caso do mestrado em Prática Jurídica, há aqui uma diferença, que é, vocês podem optar, e o regulamento está a fazer essa hipótese, de optar entre escrever uma dissertação, em regra, há uma indicação do número de páginas que é inferior àquilo que acontece para o mestrado científico, mas por aí não vem grande diferença, diga-se de passagem. Da minha experiência há teses de mestrado científico e mestrado em Prática Jurídica que têm a mesma dimensão, ou umas maiores, outras mais pequenas, mas não é tanto pela dimensão. Embora, em rigor, no regulamento venha uma indicação diferente em termos de números de páginas, e podem, além da dissertação, no caso do mestrado em Prática Jurídica, escolher uma outra via, que é um relatório de estágio. Mas ao contrário daquilo que sucede, por exemplo, na Nova, o relatório de estágio não é um mero relatório de atividades, ou seja, não é um relatório em que vocês fazem uma descrição da instituição onde estão e a seguir dizem tudo aquilo que fizeram, os papéis que preencheram, os casos que vos passaram pelas mãos, etc. Não, aquilo que se pede é, no fundo, efetivamente o enquadramento da instituição onde fizeram o vosso estágio, perceberam um bocadinho que funções têm, personalidade jurídica, natureza jurídica, essas coisas todas, mas depois a seguir pede-se, no fundo, que vocês façam, que tenham uma dimensão científica, ou seja, que vocês peguem a determinada matéria que trabalharam enquanto estiveram efetivamente naquele estágio e possam transformar essa matéria numa questão e, portanto, numa espécie de uma mini dissertação de mestrado. Portanto, é como se fosse uma parte relatório mais tradicional, identificando a instituição, o que é que ela faz, etc., e depois uma mini dissertação de mestrado sobre um dos problemas que é da área da instituição onde efetivamente estagiaram. Isto obriga depois a que passem pelo gabinete de saídas profissionais para ver que instituições é que estão efetivamente ou não a oferecer estágios, com as quais a faculdade tem efetivamente protocolos, mas eu dou-vos um conselho, desde já adiantando algumas coisas e dúvidas que tenham, que é, se vocês, por exemplo, estiverem interessados em fazer um estágio numa determinada instituição, vamos imaginar, querem fazer na Comunidade de Vida e Paz, ou querem fazer no Banco de Portugal, ou querem fazer na DGS, ou está na moda, ou outra coisa qualquer assim do género, aquilo que vocês devem fazer é mexer-se, falar com alguém da instituição e depois, efetivamente, vir, entre aspas, ter com a faculdade, designadamente com a Gabinete de Saídas Profissionais, para se fazer um protocolo à vossa medida com aquela instituição. E porquê é que eu vos dou este conselho? Um, porque efetivamente fica mais dentro dos vossos gostos, das vossas preferências, e por outro lado, porque a faculdade não tem estágios suficientes para oferecer para todos aqueles que queiram estágios. Portanto, vocês arranjarem o vosso próprio estágio é efetivamente uma via. Só para terminar e para deixar a palavra ao meu colega, dizer o seguinte, da minha perspectiva, não há diferença absolutamente nenhuma em termos qualitativos entre os dois mestrados. ou seja, é completamente indiferente para o mercado de trabalho, inclusivamente para a própria academia, neste momento, se vocês têm um mestrado em Prática Jurídica ou em Ciência Jurídica. Há uns anos atrás, havia um estigma em relação ao mestrado em Prática Jurídica. Era chamado mestrado profissionalizante. Neste momento, aquilo que se assiste é que as dissertações que temos em termos de Prática Jurídica ou de Ciência Jurídica são muito equivalentes, inclusivamente, tem acontecido cada vez mais haver melhores teses e, portanto, melhores notas em Prática do que em Ciência Jurídica. Portanto, em termos qualitativos é indiferente. Posso-vos também dizer, por exemplo, que a própria Faculdade tem contratado assistentes que fizeram o mestrado em Prática Jurídica e não em Ciência Jurídica. Portanto, para vocês não pensarem que há um que é melhor do que o outro. Em termos qualitativos, digamos assim, são iguais. Qual é a diferença, para mim, como é que vocês deveriam pensar em escolher? Tem que ver, sobretudo, com aquilo que vocês pretendem, em termos de maior ou menor rapidez, e do vosso perfil. Ou seja, por exemplo, imaginem que são pré-bolonha. Podem-vos interessar, mesmo que tenham 16 ou 17 de média, fazer esta Prática Jurídica, porque é muito mais curto. Têm de fazer muito menos disciplinas e ao fim de um ano estão despachados. Ou, imaginem no vosso caso, se olharem para aqui, supostamente são três semestres para um, quatro semestres para o outro. E, portanto, por uma questão de velocidade, podem-vos interessar efetivamente fazer um em detrimento do outro. Mas depois também têm que ver, efetivamente, com a personalidade de cada um. Reparem, enquanto no de Prática Jurídica, vocês são muito acompanhados, ou melhor, são tão acompanhados quanto foram durante a licenciatura, não é? E, portanto, têm ali todo um sistema que já conhecem, em que têm as aulas, em que têm a bibliografia, em que têm questões, etc. e depois a seguir a tese é também, no fundo, acaba por ser, deveria ser, mas depois não é, um bocadinho mais limitada, em termos de quantitativos. No de Ciência Jurídica, é muito mais para quem gosta de investigar, para quem gosta de procurar, e não ser tão guiado, ou levado pela mão, desculpem-me a expressão, por um docente. E, portanto, gosta de fazer a sua investigação, gosta de trabalhar sozinho, de forma autónoma, etc. Portanto, são dois perfis completamente diferentes. Ou seja, há diferenças está efetivamente mais nas vossas preferências, nos vossos gostos, do que propriamente em termos de qualidade e do título que sai daqui. Portanto, eu gostava que esta ideia ficasse clara. Só para terminar, e peço desculpa de estar a falar há muito tempo, só dizer-vos que vocês têm várias especialidades para escolher, como é óbvio, em qualquer um dos mestrados, nas várias áreas, portanto, nos vários grupos, desde económicas a políticas a históricas a questões relacionadas com privado, com aqueles que não são nem privado nem público e que ficam ali alguns no meio. Portanto, depois isso é uma questão que tem que ver muito com as vossas preferências, com os vossos gostos, mas também, eventualmente, com alguma experiência que já tenham ou que queiram ter ou um determinado objetivo. Por exemplo, se forem, se quiserem ir para a magistratura, poderá fazer muito mais sentido um mestrado em forenses do que um mestrado em regulação ou economias ou políticas públicas. Portanto, fica ali muito ao vosso gosto e vocês foram, de certa maneira, um bocadinho ao longo da licenciatura, também encontrando o vosso gosto. No caso, já agora vou só dar-vos aqui uma pista que tem que ver. Isto era para económicas, pronto. Mas só dizer-vos que não é só económicas, mas quase todos os mestrados, exatamente por custos docentes, depois fazem parte de institutos de investigação e de centros de investigação que estão na faculdade, pode haver facilidade em vocês, em determinados mestrados, ou especialidades de mestrado, depois poderem beneficiar, por exemplo, do acesso a publicações, a cursos, a conferências, etc., de institutos que funcionam na faculdade, que não são propriamente da faculdade, mas que funcionam na faculdade e cujos docentes fazem parte do corpo docente da faculdade. E, portanto, pode haver depois esta facilidade de, por exemplo, no caso de económicas, terem o IDF ou o CIDF, no caso de históricas, terem o Instituto de Teoria e História, no caso, por exemplo, de políticas, terem o Centro de Investigação, de Direito Público, no caso de privado, do Centro de Investigação de Direito Privado ou, por exemplo, do Penal e Controle Nacional. Portanto, há depois esta interligação entre o funcionamento dos mestrados e estes centros que funcionam na faculdade. E muitos de nós, docentes, exatamente por fazermos parte dos institutos e dos centros de investigação, além de sermos docentes da casa, agiliza um bocadinho estas interligações e pode-vos ajudar. Pronto, portanto, só para dizer que efetivamente... Ah, já agora só dar uma nota final, que tem que ver com... Existe um... Aqui aparece Erasmus, mas é só para vos dar nota. Aqui existe um outro mestrado que a Faculdade facilita, que é um mestrado Erasmus, no sentido em que é construído com cursos intensivos que vocês podem fazer através do Gabinete Erasmus. Ok? Portanto, em vez de ser a modalidade de prática ou a modalidade de ciência jurídica, tem efetivamente aqui uma terceira via. Vocês podem encontrar isso se forem ao site da Faculdade, no link do Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais, em que tem efetivamente um mestrado em que podem... Vocês escolhem uma série de cursos intensivos, vos têm a dar um determinado número de créditos e isso dá a vossa parte escolar. Estão a ver? E depois a seguir podem avançar para uma dissertação. Portanto, fica aqui também já agora só esta indicação. Depois, qualquer dúvida que tenham, ficarei aqui. Espero que não tenha sido muito demaçador e, sobretudo, que não tenha aqui invadido demasiado o espaço do meu colega, mas pronto, eu falo pelos cotovelos. Aqueles que se calhar já me conhecem sabem que eu falo pelos cotovelos e depois entusiasmo e é um horror. Qual é a coisa? Depois fico aqui para as perguntas, está bem? Muito obrigada, professora. Muito obrigada, professora. E agora passava então a palavra ao senhor professor Pedro Sánchez. Muito obrigado, Inês. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos e queria especialmente felicitar a Associação Académica por estas iniciativas que está a realizar e que vão exatamente em contra ao perfil que era suposto e merecem muitos elogios e parabéns pela forma como estão a desempenhar as funções. Por isso, felicito em especial o Ricardo, como presidente, e também a Inês, como disse, presidente, estão de parabéns. E cumprimento naturalmente também a minha colega, a professora Saraiva, pela excelente apresentação que fez, que foi muito, muito explicativa, portanto, eu não conseguiria acrescentar muito mais, é apenas também algum conteúdo pessoal que possa dar para vos ajudar a tomar uma decisão que eu conheço que pode ser difícil para muitos, podem estar indecisos numa fase importante do vosso percurso académico. Primeiro, será preciso perceber, talvez, para que é que serviu esta divisão entre dois cursos? qual foi o contexto do seu surgimento? Que é para se perceber melhor também porquê é que ela existe e como é que podem decidir? Como certamente saberão, a divisão entre mestrado, chamemos assim para simplificar, científico e profissional, chamamos assim, como digo, só para simplificar, não por razões de qualquer estigma, como muito bem disse a professora Ruth Saraiva. A divisão surgiu no contexto da reforma de Bolonha, que teve alguns aspectos positivos, mas eu aquilo lamento ser muito mais pessimista do que outros colegas têm sido, eu considero que a reforma, na maior parte dos aspectos, foi muito infeliz, foi muito prejudicial para a qualidade do ensino. A maior parte dos alunos da licenciatura tem perfeita noção das dificuldades que teve de enfrentar na concentração de matérias, na falta de tempo letivo, na semestralização total do curso com algumas cadeiras que precisariam de ser anuais e, portanto, roubou tempo à vossa avaliação. Mas esse foi só um dos problemas. Depois o outro problema foi a redução da licenciatura de 5 para 4 anos. Claro que tornou a licenciatura mais rápida, portanto, isso à primeira vista poderia parecer muito interessante para os alunos, mas terão noção de que as desvantagens superaram as vantagens, porque basicamente foi preciso concentrar toda a matéria dada a correr de 5 em 4 anos. Foi muito difícil e a maior parte dos alunos sente essa dificuldade. O resultado foi precisamente a necessidade de criar uma opção de um curso que fosse posterior à licenciatura, que substituísse a parte final da licenciatura, que verdadeiramente tinha ficado amputada, sofreu uma amputação com a reforma de Bolonha. E, portanto, hoje em dia, para muitas instituições, não é para todas, algumas até preferem, como disse a professora Ruto Saraiva, algumas preferem que isso não aconteça, mas para a maior parte das instituições alguém está formado em direito, alguém poderá ser jurista quando tem algum dos cursos de mestrado. A atual licenciatura corresponde apenas à primeira parte do anterior curso. Em muitos escritórios de advocacia é assim, onde eu estou é exatamente assim e em muitos é assim. Naturalmente, não se exige que o aluno, no momento em que está a apresentar o currículo, tenha o mestrado feito. Pelo contrário, é evidente que depois dos quatro anos, claro que está a ser selecionado, mas pressupõe-se que deva completar os seus conhecimentos. E apenas com quatro anos a sua licenciatura é ainda insuficiente. Portanto, este é o contexto do surgimento desta dualidade de cursos de mestrado. agora, exatamente qual dos cursos escolher, aí depende da perspectiva ou do objetivo que o aluno tem, depende sobretudo do perfil do aluno, do perfil do objetivo que ele tem. E aí, repito, acompanho inteiramente a professora Ruto Saraiva, que não faz sentido dizer que deve haver um estigma quanto a um ou quanto a outro curso, a diferença é qualitativa, mas qualitativa apenas quanto ao objetivo que o aluno quer ter. o objetivo qual é? É essencialmente estar dotado de ferramentas para trabalhar no mercado competitivo? É estar simplesmente habilitado a exercer uma profissão jurídica? Apenas isso? Em matéria de advocacia, de magistratura, notariado, o que seja, esse é o seu objetivo? Ou é algo mais? É realizar a tal investigação autónoma? Obviamente que nós não podemos conter o equívoco de pensar que um mestrado serve para investigar e o outro não. Isso era uma forma incrivelmente simplista e redutora de colocar as questões. É evidente que num mestrado profissionalizante precisa de investigar. Mas, como disse a professora Rússia Areiva, a investigação não é tão autónoma, está muito acompanhada, é muito semelhante àquilo que teriam feito na licenciatura, a parte letiva do curso de mestrado profissionalizante será muito própria, com uma avaliação à base de exames também. é muito próximo daquilo que se fez na licenciatura, porque o objetivo basicamente é resolver problemas práticos que estão bem localizados. Vai ajudar-vos a dar ferramentas de investigação, mas é uma investigação mais acompanhada, localizada, para esses problemas práticos, porque é evidente que um advogado, um juiz, vai precisar sempre de fazer a sua investigação e muito mal profissional seria ele se não a soubesse fazer. Por isso, o mestrado profissionalizante precisa de preparar para uma investigação, mas é uma investigação de curto folgo, com maior acompanhamento, com menor autonomia criativa, porque está dedicado justamente ao exercício de uma profissão jurídica. Ora, o mestrado científico tem um perfil diferente, porque o objetivo é uma investigação científica em sentido próprio, uma investigação que procura soluções criativas, soluções inovadoras, não é apenas para o exercício de uma profissão, mas é também para oferecer algum avanço, embora modesto que seja, mas algum avanço para a ciência do direito. Isto não significa perder o foco prático, não é para nos embranharmos, não se pode ter a noção de que o mestrado científico às vezes pensa-se que é para discussões meramente teóricas, eventualmente estéreis, bom, o aluno que fizesse isso quando chegasse à argüição teria o argüento a perguntar qual era o objetivo que ele tinha com aquela tese. Portanto, o objetivo é também de fazer avançar a ciência do direito no plano prático, mas exige uma inovação que o mestrado profissionalizante não requer. O grau de exigência é diferente. Quando se chegar à avaliação da tese final, é suposto haver um contributo para o desenvolvimento científico do direito, que no mestrado profissionalizante, não é exigido dessa forma, porque estamos a preparar alunos para o exercício de uma profissão jurídica. Quer na parte letiva, quer na parte da tese, o aluno é sujeito a um maior grau de exigência quanto à profundidade da investigação que fez, à originalidade das soluções que apresentou, à aplicação prática dos conhecimentos a novas situações. Portanto, se é para ir para o mestrado científico, o aluno deve perguntar, eu gosto genuinamente de investigar, de procurar, de fazer uma pesquisa autónoma, não sempre acompanhado, mesmo que não tenha feito na licenciatura, gostava de o fazer agora e acho que tenho condições para isso, sobretudo se quiser continuar na carreira de investigação, que obviamente não é obrigatório que assim seja. O mestrado permite a continuação da carreira, mas pode ser feito por alguém que quer investigar agora, apenas para provar esse gosto e que depois provavelmente até a sua vida não lhe permite continuar a investigar, pode ser uma vez apenas, mas estará mais vocacionado para essa investigação. Por exemplo, quando preparavam orais de melhoria, gostavam de uma investigação autónoma, tinham esse gene próprio do investigador, diria assim, ou tentavam cumprir apenas os mínimos necessários porque o objetivo era mais prático, porque essa é a visão de quem está à procura de apenas poder exercer uma profissão jurídica. Além disso, qual é a disponibilidade que tenho? Como a professora Ruta Saraiva disse, se eu preciso de um mestrado mais rápido, então claro que o mestrado profissionalizante é o indicado. O mestrado científico, além de levar algum tempo mais, a tese científica, talvez nem todos concordem com isto, mas a experiência que tenho é a tese científica exige algum tempo de concentração exclusiva na sua elaboração. Não é estritamente obrigatório, nem todos os alunos o fazem, mas a experiência que temos é quem não consegue dedicar algum tempo a uma investigação exclusiva na tese, normalmente não consegue apresentar depois uma tese cumprindo todo o potencial que teria. Portanto, se não há essa hipótese, o mestrado profissional é mais indicado. Por isso é que também se compreende as diferenças no grau de acesso ao mestrado científico e profissional. O mestrado científico tem uma nota de 14, média de 14 valores na licenciatura, que é mais exigente, mas é mais experiente também com aquilo que se está a pedir ao aluno. Mas é também por isso que a estrutura do curso é diferente. Como a professora Rússeraiva colocou na apresentação que vos mostrou, a lógica do mestrado profissionalizante de facto é muito próxima da licenciatura até quanto à semestralização. Eu diria que aí também sofre do mal de Bolonha, tem vantagens e desvantagens. Eu chamo-lhe o mal de Bolonha que há muito menos tempo letivo, porque é preciso avaliar os alunos. Portanto, as aulas são semestres que muitas vezes, como sabem, nesta faculdade às vezes quase passam a trimestres em vez de semestres. Portanto, há um pouco tempo líquido que os alunos conseguem aproveitar, quer a parte letiva, quer depois a fase de elaboração da tese, que também é mais curta, que é também uma fase semestral. O mestrado científico não sofre deste mal de Bolonha, porque tem uma lógica anual, ou seja, enquanto os colegas do mestrado profissional vão estar em fase de exames, nós estamos a dar aulas, como é o meu caso, estão a dar alguma cadeira de mestrado científico, estão perfeitamente a dar aulas e não interromperam. Interromperam basicamente só para as férias de Natal no final de dezembro, mas no início de janeiro já estamos a regresso e, portanto, estamos a aproveitar todo o tempo letivo. O mestrado profissionalizante não vai permitir isso porque o aluno tem de parar a parte letiva para ser avaliado. Portanto, em janeiro e fevereiro nós estamos a aproveitar perfeitamente o tempo de aulas durante todo o ano letivo e depois a tese também tem um período anual. O período de elaboração da tese também será anual. Portanto, no primeiro ano do mestrado científico, agora quero concentrar no mestrado científico como tinha combinado também com a Inês, no mestrado científico nós temos no primeiro ano uma parte letiva, aquilo que nós chamamos um curso de especialização, que tem três unidades curriculares que são anuais. Portanto, não tem que ver com aquilo que estiveram habituados na licenciatura. São três disciplinas anuais e depois somamos a elas uma quarta cadeira que é a única que é semestral, que é a metodologia de investigação científica, precisamente para ensinar a investigar, essa é a única que é semestral e de facto lá para janeiro mais ou menos ela acaba. Consoante o professor, mas normalmente é para o final de janeiro, ela termina e entrega logo ali o relatório. As três cadeiras que são as que têm maior peso avaliativo têm a natureza anual. Como disse a professora Ruto Saraiva, a lógica nem sempre acontece assim, mas a lógica é também o que eu costumo fazer, é uma estrutura de seminário. Portanto, há um número reduzido de alunos que permite acompanhar de perto o processo de investigação, o que é muito bom. Portanto, há um maior acompanhamento do professor em relação aos alunos para tentar dar dicas mais práticas sobre como é que o processo vai decorrer. A proximidade consegue ser maior. as aulas começam com exposições iniciais do regente, mas a maior parte dos regentes tentam logo começar a avaliar os alunos aí, portanto, são exposições, mas que devem ser participadas pelos alunos, para eles, eles começam logo a ser avaliados e em função do número de alunos, pode ser em dezembro, pode ser em janeiro, pode ser em fevereiro, depende do número de alunos que exista, há de haver um momento, mais ou menos, a meio do ano em que terminam essas exposições iniciais do regente e começa a apresentação oral, as exposições orais dos alunos. Eu digo que depende de ser dezembro, janeiro ou fevereiro, de quando é que começam essas exposições, porque aí depende do número de alunos dessa cadeira. Nós temos cadeiras que podem ter 10 alunos e eu tenho, não é o meu caso, mas há colegas meus que se queixam que mal conseguem dar o seminário porque tinham quase 40 alunos ou pelo menos 30, bom, aí é claro que tem de começar muito antes a fazer exposições para todos terem oportunidade. Mas, portanto, haverá mais ou menos uma segunda metade desta parte letiva deste ano em que cada aluno um por vez vai apresentar o estado atual da investigação que está a fazer no tema que já foi pré-definido, que foi apresentado ao professor e que ele aceitou e aprovou. no final desse ano letivo vão ser elaborados relatórios escritos que serão entregues normalmente até 30 de setembro, às vezes é preciso prorrogar, por exemplo, agora foi o caso com o Covid, mas o normal seria até 30 de setembro. Portanto, a avaliação desta parte letiva, da parte inicial do mestrado é a maior parte correspondente ao relatório escrito, é o que costuma ter maior peso na avaliação e o resto corresponde às exposições orais que fizeram e também à participação oral que tiveram nas aulas. Concluindo essa parte letiva, passamos à fase da tese na medida em que no mestrado profissional tenham tido uma média de 12 e no mestrado científico tenham tido uma média de 14 valores na parte letiva. 12 valores no profissional, 14 valores no mestrado científico. Portanto, também aqui se mostra que há um maior grau de exigência no mestrado científico. Isto quer dizer que se trata de uma média pode ter cadeiras com nota mais baixa. O importante é que a média seja 14 desde que seja aprovada em todas as cadeiras. O que não pode é, por exemplo, ter negativa numa cadeira e a média não vale. Mas, portanto, tem de ser aprovada em todas e a média dá 14 valores. Tendo sido aprovado, o aluno haverá um momento em que recebe a notificação de que foi admitido à segunda fase e até será entregue entre nove a doze meses desde o momento em que recebeu a notificação do acesso à segunda fase. Salvo, outra vez, prorrogações que possam existir. Mas a ideia é nove a doze meses. E, portanto, também devido ao grau de exigência é que os requisitos para a tese não serão exatamente iguais. desde logo no tamanho, como bem referiu a professora Ruto Sarajeva, muitas vezes nós já vemos teses cujo tamanho, seja científico ou profissional, começam a estar próximas. Em todo o caso, em termos regulamentares, de facto, há uma diferença grande, porque a diferença é basicamente o dobro. No caso do mestrado em Direito e Prática Jurídica, o tamanho regulamentar é 25 mil a 40 mil palavras, no mestrado científico também é entre 40 mil e 80 mil palavras. Portanto, é exatamente o dobro. Claro, depois há flexibilidade e a prática veio a esbater algumas destas diferenças, mas regulamentarmente existe esta diferença. E a avaliação, pelo menos falando por mim na parte do Direito Público, que é onde eu dou aulas e onde tenho participado nos júris, há, por natureza, um diferente grau de exigência no mestrado científico. É suposto apresentar um maior grau de exigência de inovação e de contributo para a ciência e do direito. Portanto, em suma, o mestrado científico, tentando concluir o que estivemos a dizer aqui, está vocacionado para quem pretende uma investigação mais exigente, seja ou não para continuar a carreira académica, não é essa a questão. O grau de investigação que eu quero fazer, maior exigência, maior grau de autonomia, não é por gostar ou não de resolver problemas práticos, como eu disse, os dois, devem ter uma vocação prática, mas em qualquer caso, no mestrado científico, deve haver uma maior capacidade para dar um contributo autónomo para fazer desenvolver a ciência e o direito. Não é apenas para complementar os conhecimentos da licenciatura, não é apenas para se preparar para uma profissão jurídica, é sobretudo para se dotar de técnicas de investigação que lhe permitam criar soluções autónomas, soluções inovadoras por si próprio para resolver problemas científicos. desenvolvendo um conhecimento que é mais especializado, que vai além daquilo que é exigido numa profissão jurídica comum e de preferência conseguindo dedicar algum tempo de exclusividade à elaboração da tese. Muito obrigado também, espero não vos ter amassado, mas é também o conteúdo que posso dar e naturalmente ficar à vossa disposição também para questões que tenho e que eu saiba responder. Obrigado. Obrigado também nós professores, tanto a professora Ruth Sarava como a professora Pedro foram muito esclarecedores e pessoalmente que agora estou no mestrado gostaria muito de ter tido uma sessão destas há um ano por isso agradeço desde já as duas posições que foram muito claras. E agora abria se calhar um período para esclarecimento de dúvidas, se alguém tiver alguma questão pode colocar aqui no chat ou também levantar a mão nos participantes. A associação durante a semana também abriu uma caixa de perguntas para alguns alunos e eu também tenho aqui algumas perguntas que foram as mais frequentes por isso também depois dos alunos que aqui estão presentes colocarem as suas eu também farei estas perguntas que os alunos deixaram no nosso Instagram. Por isso vejo aqui uma mão levantada Mariana Inês Sim, sim professora Deixa-me só dar aqui eu estava a ouvir com muita atenção o professor Pedro e depois lembrei-me aqui de um ou outro aspecto que eu acho que pode ser estratégico também para vocês pensarem em termos de escolha e o que é que preferem etc portanto para além desta diferença que nós fizemos aqui os dois e estamos muito alinhados nisto quanto aos dois tipos de mestrado e o perfil que vocês devem ter muitas vezes é importante sobretudo porque muitos de vocês depois vão por exemplo para escritórios fazer estágios etc saber em termos de horário porque o horário quer queiramos quer não faz diferença nas vossas escolhas no caso do mestrado em prática jurídica há especialidades que só existem no horário da manhã e há especialidades que funcionam à noite ok portanto isto significa que vocês têm algo muito similar efetivamente com aquilo que acontece com a licenciatura em regra até costumam ter aulas todos os dias quanto muito poderá haver um dia em que não têm aulas e pelas minhas contas no caso do mestrado em prática jurídica uma vez que a lógica efetivamente é mais de próxima da licenciatura vocês no total têm oito horas de aulas por semana mais de quinze em quinze dias outras duas horas a mais de metodologia ok portanto de quinze em quinze dias têm dez horas de quinze em quinze dias têm alternado com oito horas podem ser ou no período da manhã ou no período da noite consoante as especialidades no caso do mestrado em ciência jurídica vocês que têm três disciplinas o que dá seis horas em vez de oito horas ok e por outro lado têm depois também de quinze em quinze dias durante um semestre como o professor Pedro vos explicou duas horas de metodologia portanto semana sim semana não têm ou oito ou seis horas portanto em termos de carga horária a carga horária é menor presencial presencial pois há muito trabalho no científico como foi explicado pelo professor Pedro Sanchez há muito trabalho que vocês têm de fazer de investigação de procura de informação tratamento de informação que depois têm de fazer autonomamente mas só para ficarem com uma ideia num caso têm oito a dez horas no outro têm seis a oito horas com uma outra diferença que é no caso do mestrado científico é muito difícil eu não devia dizer estas coisas ao vivo sobretudo tanto vocês a gravar vocês saberem de antemão qual vai ser o vosso horário isto porquê? porque é dada a liberdade aos docentes de escolherem os seus horários o que significa que vocês podem ter aulas imaginem das oito da manhã às dez da manhã à segunda depois terem por exemplo à quinta das oito da noite às dez da noite e depois por exemplo à sexta à hora de almoço o que significa que têm um horário que pode ser muito variado isto tem vantagens e tem desvantagens a mesma coisa com o mestrado em prática jurídica em que o horário é muito mais fixo e muito mais previsível pronto portanto só chamar a atenção quanto aos horários a lógica é um bocadinho diferente e pode ter implicações na vossa escolha por último também chamar a atenção porque me esqueci que para o ano vai abrir um mestrado em parceria com o ISEG ou seja vai ser um mestrado em direito e gestão feito entre a faculdade a nossa e o ISEG e vai haver aulas nas duas escolas ok portanto o mestrado já está na 3ES há um ano e tal para acreditação está tudo praticamente pronto e portanto é mais uma alternativa para algum de vocês que esteja efetivamente interessado uma vez que têm o mestrado aqui digamos entre duas escolas da mesma universidade e que no fundo tocam em duas áreas diferentes portanto não são puramente jurídicos não são mestrados puramente jurídicos na medida em que vai-se buscar pessoal docente do ISEG está bem? portanto só para vos dizer que a faculdade também oferece esse mestrado a mais que nós aqui não falámos porque não cai no de prática nem cai no de ciência portanto é um tercio género aqui enfiado no meio está bem? pronto Muito obrigada Obrigada professora Vou acender a luz Muito obrigada professora por estes esclarecimentos adicionais precisamente uma das perguntas que nós tínhamos relacionava-se com os horários portanto acaba por ficar respondida e então dava agora a palavra à Mariana Lopes que está aqui com uma questão Obrigada, obrigada boa tarde Por falar também em mestrado assim um bocadinho no meio sem se perceber muito bem eu vi que há um mestrado em Direito e Prática Jurídica Europeia em que há com a nossa faculdade e com outras faculdades da Europa e eu queria perceber como é que funcionava este mestrado se também se aplicam as regras do mestrado prático normal também se pode fazer o relatório de estágio em vez da tese já com aquilo que referiu sobre o que é que significa fazer um relatório de estágio na nossa faculdade e também perceber como é que funciona este mestrado fora e como é que no fundo como é que este mestrado acaba por funcionar Quero que eu responda já diretamente ou prefere Inês juntar várias perguntas Penso que pode já responder e depois vamos fazendo uma a uma é mais fácil É, está bem Mariana eu confesso que gostaria muito a poder ajudar mas eu tenho de rever o regulamento deste mestrado até por uma razão que é ele não tem tido grande adesão ou seja por ano temos tido um, dois alunos aquilo que acontecia que eu sei que aconteceu no passado por exemplo eu acho que este ano não tivemos nenhum mas também teve que ver com este fenómeno da pandemia e portanto as pessoas a não saberem se podiam se podiam efetivamente depois fazer ou não noutro lugar mas aquilo que eu me recordo vocês passam pelo menos por duas escolas e portanto fazem um semestre numa outro semestre noutra e depois podem regressar à primeira pronto mas eu vou ver isso Mariana é só fazer o seguinte manda-me um e-mail para me recordar e eu envio-lhe depois essa informação e depois envio-lhe também com conhecimento para a Inês de maneira a que possa fazer chegar porque isso está lá no fundo da minha memória porque efetivamente este mestrado não tem funcionado muito uma das razões é que os alunos não conhecem e portanto não é divulgado juntamente com os outros e portanto os alunos não conhecem esta hipótese mas eu vou repescar essa informação e faço-vos chegar a si diretamente e à associação diretamente de maneira que depois também possa divulgar já com os dados mais recentes porque o professor Vasco tem estado a atualizar o professor Vasco Pereira de Silva tem estado a atualizar estes mestrados também Muito obrigada professora pedi-lhe só se não se importar de colocar o seu e-mail para lhe enviar então as questões direitinhas e agradecer porque infelizmente tenho tentado contactar várias entidades para falar sobre este assunto e não tenho não tenho obtido essa direita resposta portanto obrigada eu também faço parte do gabinete Erasmus e portanto tenho tenho facilidade em ir buscar-lhe esta informação aquilo que tem acontecido é exatamente o facto de certa maneira foi caindo no esquecimento porque não temos tido alunos e portanto há tantas vai passando depois as regras mudam todas repare até mesmo as da prática jurídica e da ciência jurídica isto tem mudado de tudo desde a forma como são organizados à forma como são avaliados neste momento há um regulamento que anda para a frente e para trás de avaliação nos mestrados portanto as novidades são quase é aquela faculdade aquela que é esta que é nossa é uma faculdade peculiar extremamente animada e portanto aquilo que é verdade um dia não é necessariamente verdade no outro mas eu vou-lhe buscar a informação mais atualizada ainda bem que vocês estão a gravar isto fica sempre bem nas gravações mas eu vou buscar essa informação e faço-vos chegar a todos está bom? muito obrigada e se tiverem mais dúvidas também fica aqui o e-mail portanto sem problema Obrigada professora depois temos aqui uma questão também no chat que a professora já acabou por responder mas temos aqui outra que diz respeito ao número de vagas de canal dos mestrados se é muito diferente qual é o número e depois se é possível candidatura a vários mestrados pronto eu acho que isso já extravasa um bocadinho aqui o âmbito da nossa sessão de esclarecimentos no entanto se alguma das pessoas quiser pronunciar acerca disto também ainda acho que é esta questão Olha Inês eu na minha parte se não estou a erro penso não estar a equivocar-me mas o número de vagas que tinha sido colocada por exemplo para o ano passado no científico que era o que eu estava a acompanhar eu penso que era 250 na fase 1 pelo menos na fase 1 era 250 porque havia uma divisão em duas fases penso que o número de vagas era esse na prática jurídica não faço ideia Prática jurídica era mais ou menos equivalente depois aquilo que aconteceu este ano que foi uma coisa peculiar foi que houve excesso de candidaturas no de prática jurídica e não houve candidaturas suficientes no científico que em regra costumava ser aquele que ficava mais lutado e que tem muito que ver com o mercado brasileiro e portanto aquilo que depois se tentou fazer foi junto da entidade de acreditação tirar vagas do mestrado de ciência jurídica para prática jurídica depois a A3ES não deixou o que significa que nos últimos anos ao contrário daquilo que acontecia antes e estou a falar porque vocês acredito que sejam todos alunos da faculdade portanto a licenciatura da faculdade tem acontecido não haver vagas suficientes para os alunos da casa ou seja aquilo que aconteceu durante muitos anos em que vocês se candidatavam e cumprindo os critérios da média fosse o que fosse e reparem no caso do mestrado em prática jurídica basta serem licenciados não interessa sequer a média porque basta o 10 começou a acontecer efetivamente ter de haver uma seleção dos candidatos o que deixou gente da casa de fora pronto e isto também acontece no mestrado científico exceto este último ano em que houve este problema em que efetivamente houve uma quebra no número de candidatos também tem havido nos últimos 4, 5 anos uma situação em que tem de se fazer seleção dos candidatos portanto o facto de vocês serem da casa felizmente ou infelizmente não sei não vou qualificar não vos garante que possam fazer mestrado na casa não havendo vagas suficientes Obrigada também aos dois professores acho que acabou por ser respondida de alguma forma depois temos aqui uma questão acerca do prazo de candidaturas que eu acho que ainda não está aberto e portanto também estamos à espera portanto pronto fica a associação depois também há de fazer chegar essa informação aos alunos que normalmente é publicado num certo da faculdade portanto pronto não sei se mais alguém tem alguma questão aqui presente eu tenho aqui duas ou três pronto Beatriz Fonseca está aqui com o manual também posso tentar a palavra Ok obrigada boa tarde eu só tenho aqui uma pergunta eu não sei se podia aconselhar porque eu fiquei um bocadinho confusa eu percebi a diferença mas fiquei um bocadinho confusa em termos de mais de saídas profissionais nos dois mestrados se são mais similares ou não porque por exemplo uma pessoa que gostaria por exemplo numa via mais de magistratura se os senhores podiam aconselhar qual é que seria o melhor mestrado porque eu não percebi se os dois davam ou não eu fiquei um bocadinho confusa nessa parte e também não sei se sabe se pelo menos acho que a senhora professora foi a que se ficou mais no mestrado de práticas jurídicas sabe que se quer dizer se quer achar uma pergunta muito específica mas se sabe se substituímos o relatório do estágio pela tese se isso depois podia afetar talvez uma possível candidatura ao SESO não sei se sabe isso ou não mas fica mesmo assim a minha questão obrigada professora se a professora quiser começar diga eu da minha parte é tal como a professora Rússia Saraiva tinha referido qualquer dos dois mestrados permite o acesso a qualquer saída profissional e eu diria que depende mais é do gosto que o aluno tenha por um ou outro perfil de investigação a vocação que ele sente mas qualquer dos dois permite esse acesso desde logo por uma razão porque a própria magistratura depois tem aquilo que tem sido chamado duas vias de ingresso ela própria também tem uma via académica ou profissional o próprio SESO valoriza que exista um número suficiente de vagas para candidatos que tenham construído uma carreira profissional e portanto aí até se se põe um mestrado profissional profissional obviamente mestrado científico também não prejudica em nada mas portanto depende mais do seu gosto do tipo de investigação queira fazer não depende da saída profissional em si onde é que pode fazer diferença a diferença pode ser por exemplo para quem queira ir para a advocacia precisamente e tenha em vista o tipo de trabalho que pretende fazer ou o tipo de escritório para onde quer ir por exemplo há certos escritórios que dão especial valorização à capacidade de investigação aprofundada de elaboração de pareceres jurídicos mais complexos e portanto aí é evidente que vai haver uma preferência para esse trabalho por quem tem ou doutoramento ou então mestrado científico e aí de facto haverá uma desvalorização do mestrado profissionalizante mas é só para esses casos mesmo esses escritórios também precisam evidentemente ter advogados que têm uma capacidade de resolver problemas mais do dia a dia e que não se dedicam tanto à elaboração de pareceres portanto eu diria que há lugar para os dois depende do perfil do aluno Eu peço desculpa que tenho entretanto aqui estamos vários em casa portanto isto é sempre uma confusão mas só para dizer que isto fique claro para todos eu comecei por aí e que fique claro para todos qualquer que seja a vossa opção em termos de mestrado no fim o título é o mesmo e dá-vos exatamente as mesmas oportunidades em termos de mercado de trabalho depois é só uma questão de vocês conciliarem se quiserem questões de preferências pessoais ou seja de preferências em termos de forma de trabalhar se gostam mais de um trabalho acompanhado a mais autónomo e também questões que têm que ver com os perfis as especialidades as disciplinas os docentes que vocês queiram ou com questões mais práticas por exemplo o horário imaginem que estão a estagiar num terminado escritório que não vos dão flexibilidade para vocês por exemplo passarem amanhã na faculdade no mestrado por exemplo de prática jurídica em direito fiscal e portanto possivelmente se calhar faz sentido sei lá o científico caso que tenham por exemplo média em fiscal que tem um horário mais repartido portanto depois isso são escolhas que têm muito que ver com o vosso perfil e com questões práticas de horário do que for portanto quanto ao relatório de estágio é a mesma coisa outra vez independentemente de escolher um relatório de estágio ou uma dissertação no fim o título é o mesmo e aquilo que vai interessar e o papel que vai ter para efetivamente depois entregar como justificativa do grau é indiferente se for relatório de estágio ou não inclusivamente e o professor Pedro começou por falar nisto da história como é que nós chegámos a estes mestrados etc houve uma preocupação muito grande da faculdade sobretudo quando se abriu depois esta possibilidade do relatório de estágio de não branquear os mestrados ou seja de não fazer aquilo que algumas faculdades fizeram e outras escolas e universidades fizeram em que os relatórios de estágio não são nada academicamente falando são muito pouco e portanto há uma obrigação que decorre do próprio regulamento e está lá previsto e lembro perfeitamente o professor Januário insistir nisto e portanto colocar lá a palavra da dimensão científica que o relatório tem de ter de estágio portanto efetivamente tem uma componente prática que tem que ver com a instituição onde faz o estágio etc mas depois é como se fosse uma mini dissertação que tem de resultar dali não é um relatório tipo lista de supermercado de atividades que fez ou não fez eu agora vou puxar a brasa à sardinha da faculdade nem sempre o faço porque sou assim uma docente pós-moderna como diz o professor Fernando Araújo e portanto às vezes critico a própria a própria casa de forma um bocadinho forte mas eu já fui fazer arguições a outras faculdades que têm esta possibilidade de relatórios de estágio e posso-vos dizer que fazer a arguição daquele relatório de estágio era o mesmo que fazer dos outros 20 que tinham ido àquela mesma instituição fazer o relatório de estágio eram todos iguais a descrição da instituição o que é que lá tinham feito aquilo de conteúdo zero e portanto isso depois é algo que vocês também têm de pensar já agora só para vos provocar um bocadinho porque há muita tentação de pensar em sair da faculdade e fazer noutra instituição estão no vosso pleno direito aliás esta coisa da endogamia até é contrário ao espírito científico portanto vocês saírem da nossa faculdade para irem para outra faculdade faz parte da da saúde da própria ciência no nosso caso da ciência jurídica mas há que distinguir o trigo do joio e aquilo que vocês verdadeiramente precisam ou querem ou as vossas ambições inclusivamente até em termos intelectuais ou profissionais ou outros e portanto pode haver vias muito mais rápidas muito mais expeditas muito menos exigentes etc no fim vocês ficam com o título não é? e portanto pode-vos abrir portas em termos profissionais ou não porque efetivamente também o próprio mercado sabe que há uma diferença entre os mestrados da casa e os mestrados fora da casa e comparando com os nossos diria adversários mais diretos o grau de exigência que vos é pedido na faculdade é mais alto mesmo no de prática jurídica e a ideia de que a prática jurídica pode ser mais fácil do que o de ciência jurídica não é necessariamente verdade é um estilo diferente de mestrado vocês estão aí mais habituados a este estilo porque é o estilo da licenciatura não é? mas não é necessariamente mais fácil ok? portanto só deixar isso claro sim senhora pensem até ir para fora ou até fazer reparem vocês a ideia de Bolonha e o professor começou por aí também um bocadinho a ideia de Bolonha era fazer como vocês pudessem fazer depois mestrados uma fase pós-graduada até noutras áreas portanto não precisava de ser necessariamente no direito portanto vocês podem fazer imaginem em ciência política por exemplo pensar no ISC estou a dar um exemplo pensar aqui nas políticas como podem nas económicas fazer gestão ou fazer criminologia ou fazer portanto vocês não precisam agora para as profissões jurídicas isso pode fazer diferença vocês terem um mestrado em direito ou terem um mestrado em economia ou terem um mestrado em ciência política etc portanto vocês vão ter de definir muitas vezes o vosso mestrado em termos daquilo que vocês projetam em termos profissionais não é? se vocês quiserem ser juízes não faz sentido ir fazer um mestrado em história de arte ok? por muito interessante que seja se quiserem mas por exemplo se quiserem trabalhar numa determinada área qualquer de cultura ou etc se calhar pode ser interessante fazer história de arte estão a ver portanto vocês também têm de pensar um bocadinho no que é que querem e eu acho tanto da vossa geração reparem eu sou da geração à rasca que aliás no meu tempo chamava-se geração rasca 1.0 foi a geração que despiu as calças e mostrou o rabo à ministra da educação na altura que era a doutora Manuela Ferreira Leite e a minha geração ficou batizada com uma geração rasca porque tivemos a lutar contra as tivemos não porque eu na altura achava que se devia pagar propinas e portanto mas os colegas meus que andaram a mostrar o rabo à ministra etc em manifestações vocês já são uma geração à rasca e já são uma geração à rasca 3.0 porque já passaram por uma crise financeira estão a passar por uma crise agora e portanto têm de pensar em termos estratégicos em termos profissionais e em termos de futuro e construir o vosso futuro e portanto se calhar eu se calhar vou-vos provocar um bocadinho pensarem em continuar a fazer o mesmo percurso igual a toda a gente pode não ser solução porque se calhar esse percurso pode ficar muito saturado pensar em profissões jurídicas alternativas ou profissões para jurídicas pode ser interessante ou seja vocês muitas vezes aquilo que eu noto designadamente nos alunos pelo menos nos de prática jurídica mas mesmo nos de ciência jurídica é que a saída profissional é a advocacia e há tanto para lá disso mesmo ser jurista e vocês podem ser juristas nos mais variados tipos de instituições por exemplo em entidades reguladoras em instituições bancárias em portanto podem ser tradutores jurídicos e portanto compor aqui outra outra área podem trabalhar por exemplo um dos meus colegas de curso pronto não vou gabar porque vocês já vão perceber porque é responsável da comunicação do Sporting portanto é o diretor do departamento de comunicação do Sporting Clube de Portugal é do Sporting pronto devia ser do Benfica como é óbvio portanto há aqui um um problema grave de gosto e de preferências mas isto 19 em 19 anos nós temos de aceitar que de vez em quando o Sporting pode efetivamente chegar ao topo mas só para vos dizer reparem ele tirou o curso direito e está no topo da carreira num clube de futebol aproveitando alguns dos conhecimentos que teve em termos jurídicos e que depois explorou outra fase tem outros colegas por exemplo uma das minhas colegas de curso é atriz de telenovela outro escreve guiões de telenovela quanto aqueles guiões do mais venezuelano que existe é ele que escreve e andou no nas cadeiras da faculdade portanto deve ser por isso que aquilo tem histórias de tipo venezuela porque a faculdade tem algumas especificidades aliás no meu tempo nós nem sequer tínhamos cadeiras suficientes tínhamos de nos sentar em cima dos aquecimentos que estavam desligados que não funcionavam e portanto chegávamos a estar 40 numa sala sem cadeiras suficientes sentados em cima dos aquecimentos mas isto só para vos dizer quando vocês pensarem no mestrado é óbvio que o mercado neste momento vos pede um mestrado porque a licenciatura já não chega mas não é mestrado propriamente pede-vos algo mais do que a licenciatura um estudo pós-graduado qualquer mas não precisa de ser necessariamente o jurídico pura e duro tenha de pensar o que é que vocês querem construir no vosso futuro ok? se querem todos ser advogados e a maior parte de vocês eu acho não vejo mais nada pronto não posso advogados está bem? pronto portanto é só para pensarem obrigada professora temos aqui mais uma uma pessoa com a mão no ar por isso também passo a palavra ao Gonçalo Vera bom dia boa noite aliás a minha questão prende-se com apenas aqui com o tempo das erguições das teses uma vez que na eventualidade por exemplo de acabar o mestrado e alguém querer ir para fora poderá ser um fator com alguma relevância se houver uma demora muito 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 intensa na possibilidade de poder vir a arguir eu vi um caso em específico no Camp Book que falava em cerca de dois anos e como tal gostaria de saber se é em virtude desta época de Covid ou se funciona por regra mesmo assim pode ser um fator efetivamente impeditivo de uma candidatura a algum emprego como consultor ou qualquer coisa lá fora que peça mestrado obrigado se quiser eu posso lhe responder rapidamente historicamente sim houve vários atrasos e nós éramos conhecidos pelos atrasos se bem que menos que Coimbra diga-se de passagem mas tem havido uma preocupação gigantesca no último ano do Conselho Científico em recuperar isto foram identificados todos os casos e efetivamente tem havido uma marcação acelerada não só dos que estavam pendentes isto é um bocadinho tipo centro de saúde recuperar as consultas atrasadas como as novas e ultimamente eu tenho alunos em seis meses cinco meses fica efetivamente fechado portanto defendido etc e também tem acontecido se o aluno efetivamente como o Gonçalo estava a colocar a questão precisa de ter o título num determinado prazo por exemplo por causa de uma candidatura tem acontecido designadamente para o SES mas para outras situações falando com a divisão académica com o orientador etc tem-se conseguido resolver essas questões e portanto atempadamente marcar as discussões e portanto vocês conseguirem ter os papéis todos a burocracia toda pronta para entregar já agora só dizer mais uma coisa quando falou em tempos para as defesas também me lembrei que há uma diferença e que tem que ver um bocadinho com aquilo que o professor Pedro também já tinha comentado em termos da profundidade que se espera que às vezes os trabalhos venham a ter quando são científico e quando são em em prática jurídica nos dois neste momento em regra só há um argüente definido no meu tempo por exemplo havia dois neste momento só um e a diferença é que no de prática jurídica dá-se cerca de 15 minutos ao argüente e consequentemente 15 minutos de resposta ao candidato e no de ciência jurídica dá-se 30 minutos ao argüente e de resposta exatamente o mesmo tempo portanto isto pode vos também revelar um bocadinho diferenças em termos de pertença profundidade que se pretende porque muitas vezes como eu também já vos disse já aconteceu e acontece cada vez com mais frequência haver teses de prática jurídica extremamente aprofundadas e cientificamente muito fundamentadas e que se aproximam daquilo que era suposto ser em teses de científico também portanto embora na teoria haja uma diferença na prática têm vindo a aproximar-se muito obrigado professor quer acrescentar mais alguma coisa já agora é exatamente na linha que a professora professor referiu era um problema crónico histórico que esta faculdade tinha realmente era pior nisso mas nós também não nos podíamos orgulhar e eu diria que era até a grande desvantagem no plano competitivo se comparássemos a qualidade dos mestrados e também dos autoramentos da faculdade de direito de Lisboa com outras faculdades é normalmente reconhecido pelo mercado a superioridade dos mestrados desta faculdade a maior parte das instituições reconhece como sendo melhores de grau superior mas de facto às vezes os alunos saiam embora reconhecendo essa qualidade mas não podiam estar tanto tempo à espera agora esse problema histórico é difícil mas está estamos a tentar superá-lo podemos dizer que se não estou em erro o que estava aqui a confirmar que tive ainda uma arguição esta semana tinham-me dito que nos últimos três meses tinham sido realizadas 75 arguições o que é uma autêntica barbaridade no bom sentido 75 arguições em três meses é muito muito bom e com este ritmo realmente nós poderíamos conseguir vencer o atraso e portanto aquele que seria o grande fator de desvantagem que a faculdade tinha esse também conseguimos mitigá-lo por outro lado também há que dizer que nesse aspecto que eu saiba não haveria diferença nenhuma ou seja não seria um critério para distinguir mestrado científico e profissionalizante porque aí é pela ordem de chegada seja ele científico ou profissionalizante se fosse um número de argumentos diferentes realmente haveria haveria maior dificuldade da agenda mas nem isso acontece como disse a professora Ruto Saraiva atualmente há um arguente em qualquer das provas e por isso também por essa via mais fácil conciliar as agendas portanto a nível de rapidez na marcação os dois tipos de mestrado estarão equiparados penso que não será esse o critério de distinção portanto a preocupação que havia quanto ao atraso neste momento estamos a conseguir ultrapassá-la e já agora uma outra pergunta que tinha sido feita há pouco e queria exatamente secundar o que disse a professora Ruto Saraiva que eu inicialmente não referi e é uma grande uma grande verdade é uma coisa a terem em mente cuidado realmente com as saídas profissionais para não pensarem que o direito é a advocacia eu queria também enfatizar isso queria juntar-me também à professora Ruto Saraiva nesse sentido porque é um problema vamos lá ver se alguém é muito bom se apresenta uma boa média pelo menos ao princípio para entrar em escritórios normalmente conseguirá e não tem dificuldades mas conseguirá no escritório da advocacia como conseguirá em qualquer outra coisa em que quer entrar agora para uma média desculpem o plenarmo para uma média que seja média desculpe este plenarmo mas portanto uma média que não se destaque particularmente com o mercado de advocacia completamente afundado há grandes probabilidades da coisa correr mal e portanto quaisquer outras saídas profissionais serão sempre interessantes porque a professora Ruto Saraiva deu alguns exemplos e esta é a grande vantagem esta conversa eu às vezes tenho com amigos e filhos de amigos que estão não nesta fase mas estão na fase do décimo primeiro décimo segundo ano e estão a ver para que curso é que vão e muitas vezes eu aconselho o curso de direito dependendo do que ele quer fazer naturalmente mas a vantagem é que o curso de direito dá bases gerais que ajudam a exercer muitíssimas profissões que não são apenas jurídicas sequer além da vocação que alguns alunos possam ter de facto as saídas são muito grandes trabalhar em gestão trabalhar em comunicação trabalhar em jornalismo político obviamente também o direito dá uma formação de base que vos ajuda para imensas profissões imensas saídas profissionais pensar na advocacia só é redutor e se a média não se destacar especialmente então vai ser problemático porque há uma grande probabilidade de num mercado afundado as coisas não correrem bem portanto pensem também nisso nessa questão das saídas profissionais direito não é igual à advocacia eu também sou advogado e gosto de eu ser mas há muitas outras a professora Ruti diz que não é mas eu sou mas se calhar por isso até posso falar em causa própria eu sou advogado gosto de o ser mas reconheço que há muita outra coisa que eu também gostaria de fazer e o curso de direito permitiria perfeitamente fazer isso pensem com calma mas pronto isso é uma discussão diferente do mestrado saber qual é o curso de mestrado a escolher também é diferente saber qual é a saída profissional porque a saída profissional como já vos disse qualquer dos dois cursos permitirá qualquer dessas saídas salvo um ou outro caso excepcional obrigado obrigada aos dois professores também e claro que é uma discussão diferente mas sempre relevante obviamente e não deixa de estar de certa forma ligada não há diferença entre os dois mestrados porque como também já podemos perceber o título é igual e portanto à partida dará oportunidade para qualquer tipo de carreira mas acaba sempre por ser relevante e estas experiências pessoais acho que são sempre importantes de termos então se mais ninguém tiver nenhuma questão e também porque a hora já vai um bocadinho adiantado eu deixava só duas últimas questões que eu acho que são mesmo muito relevantes e que daquelas que recolhi destaquei estas duas para colocar tanto à professora Rutrada como à professora Pedro Sánchez que é a primeira delas que se prende muito com um mito que eu acho que acabou também por ser um bocadinho desmistificado aqui mas que acho que é bom reiterar no final desta sessão que é se o mestrado científico só é adequado para quem quer seguir a carreira académica e pessoalmente eu posso dizer que ouvi isto muitas vezes por isso também queria ouvir se calhar os professores sobre isto e pronto esta é a primeira pergunta a pergunta se eu bem percebi era se o mestrado científico seria só para quem quer carreira académica ou seja que quem não quer carreira académica não faria sentido ter um mestrado científico aí de facto eu discordo em absoluto aliás pelas razões que já referi antes posso recordar uma vez mais mas são exatamente as razões pode haver alguém que nunca mais vai ter hipótese de voltar pelo menos que preveja voltar à faculdade voltar a investigar e esta é uma oportunidade de ouro de fazer isso e eventualmente a vida pode não lhe propiciar isso esta é uma ocasião de investigar de forma autónoma de dar um contributo mais inovador não estando tão apertado naquelas baias semestrais de cadeiras que são semelhantes à licenciatura fazer uma investigação com maior profundidade sem ter qualquer interesse em seguir a carreira académica às vezes até se faz essa pergunta para o doutoramento e reparem que mesmo no doutoramento não é assim aliás eu hoje estive a assistir a uma arguição muito interessante por uma senhora juíza desembargadora que dedicou-se ao doutoramento pela investigação que quis fazer sem ter qualquer pretensão de carreira académica é um problema que às vezes existe em Portugal pensar que o doutoramento e o mestrado científico servem para isso se nem sequer o doutoramento é só para isso muito menos o mestrado científico é só para isso é para alguém que procure uma investigação autónoma pode usar essa investigação com ferramentas muito valiosas para a sua carreira profissional futura essas ferramentas vão ser úteis para toda a vida aquilo que vai aprender a fazer por exemplo na cadeira de metodologia de investigação científica desde logo saber como é que procura numa biblioteca como é que organiza a bibliografia como é que durante meses está a pesquisar sem que esteja alguém oriental sem prejuízo o apoio do professor orientador isso é uma oportunidade única que nunca mais teria portanto mesmo que não tenha uma carreira à frente que seja apenas para a vida profissional não tenham medo não é por isso que devem ter medo de seguir o mestrado científico Obrigada professor e também relacionada com esta pergunta agora dirigida à professora Routes Araiva que é também uma questão que é muito frequentemente feita se para ser professor tem que necessariamente passar pelo mestrado científico ou se pelo contrário pode ir também pelo prático e também através do mestrado de prática jurídica ser investigador posteriormente nos centros de investigação e tudo isso Eu acho que a pergunta eu vou colocar isto de outra forma esses mitos do científico versus o profissionalizante têm que ver em primeiro lugar com a própria história dos mestrados e dos doutoramentos e em que até há 20 anos atrás eu vou-vos só dar um dado para vocês ficarem um bocadinho assustados ou assustadas a professora Maria João Storninho que vocês todos conhecem em 1996 era a sexta mulher a fazer um doutoramento em Portugal portanto na altura fazer um doutoramento reparem foi há 20 anos atrás fazer um doutoramento era uma coisa extraordinária era uma 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 não só era extraordinária como era para aqueles que queriam efetivamente a tal carreira académica e portanto mesmo o mestrado o doutoramento eram pensados para quem queria profissões na área científica fosse de investigador coisa que nunca aconteceu no nosso caso continua-se a lutar pela carreira de investigação temos mais a carreira docente e portanto o mestrado e o doutoramento eram vistos como acesso à profissão docente a lógica de Bolonha e depois a criação destes mestrados fez com que numa primeira fase o profissionalizante vamos-lhe chamar assim porque era assim que ele era chamado ficasse com péssima reputação porque ainda agarrados às ideias anteriores daquilo que deveria ser o mestrado científico que era o tal mestrado científico que antigamente era praticamente um doutoramento era quase equivalente a um doutoramento hoje em dia e então as barreiras à entrada desse mestrado científico eram grandes as do mestrado profissionalizante eram baixas e portanto aquilo que aconteceu foi em muitos casos até alunos que vinham para a nossa faculdade lavar licenciaturas ou seja vinham buscar o título de mestre para sobrepor por exemplo a uma licenciatura peço desculpa que tivessem tirado na Universidade de Caxias ou na Universidade vou chamar Caxias mas podia ser na Amora podia ser na Brandoa podia ser em outro sítio qualquer e portanto nos primeiros anos da divisão entre mestrado profissionalizante e mestrado científico houve este estigma e baixa qualidade nos candidatos e consequentemente nas dissertações ao nível do mestrado em prática profissionalizante e portanto efetivamente em termos de mercado de perceção de tudo via-se o científico como havia de chegar à via académica neste momento já há alguns anos para cá em que todo este estigma começou a desaparecer exatamente por questões que têm a ver com as preferências de cada um com questões práticas de horários de estilo de estudo mais autónomo menos autónomo etc e portanto aquilo que tem acontecido efetivamente é que vocês chegam a ter alunos muito bons por exemplo uma das alunas que ganhou o prémio de melhor aluna de mestrado independentemente de ser científico ou profissionalizante foi no profissionalizante vem do banco de portugal já tinha uma média de curso altíssima preferiu o profissionalizante por exemplo porque era uma questão pragmática de ter duas disciplinas em vez de ter não sei quantas e a partir daí com a nota de mestrado pôde aceder efetivamente à carreira científica porquê? porque como eu explicava desde o início neste momento aceita-se plenamente que o título é igual e que a qualidade é igual ou seja aquilo que é diferente são as formas de lá chegar digamos assim que têm mais que ver com determinados determinadas características pessoais de cada um e com determinadas características da vossa vida que vos permitem ter uma investigação maior ou menor de manhã ou à tarde etc etc portanto eu diria que estes dois mitos que o científico é só para nerds geeks e afins que só serve para quem quer ser académico isto é por supor que os académicos são inteligentes coisa que não é verdade da mesma maneira que ter 14 15 16 outra coisa de média é apenas um sinal não quer dizer que a pessoa seja genial ok e portanto eu já tive aliás vocês têm assistentes na faculdade que vêm do mestrado em prática jurídica e portanto a carreira não está vedada de forma alguma a quem vem do científico da mesma forma que é um mito assumir que todos os nerds vão para o científico portanto que fique claro se hoje há alguma lição vocês devem retirar é que em termos de valor é o mesmo os perfis são é diferentes e devem ser encaixados de acordo com as vossas características e com os vossos contextos só isso obrigada professora mais uma vez e vou só mesmo uma última questão muito rápida que tem a ver com especialidades se tanto no prático como no científico as especialidades são as mesmas a oferta de especialidades é a mesma ou se há algum tipo de diferença por exemplo se determinado aluno quiser seguir uma área terá de necessariamente ir para o científico porque essa área só há no científico ou vice-versa se há alguma diferença quanto a essa questão eu peço desculpa de avançar mas a única que eu me lembro em que há diferenças é a história e a filosofia porque o grupo de históricas não tem nenhuma especialidade no mestrado em prática jurídica só tem no mestrado de ciência jurídica depois em prática e em ciência como o leque de disciplinas que existem em ciência e vocês depois têm flexibilidade com as optativas mas depois o professor Pedro poderá aprofundar esta ideia vocês podem sempre de certa forma construir a vossa especialidade porque vão ter duas disciplinas que são obrigatórias vão ver e depois podem buscar imaginem uma outra disciplina e construir a vossa especialidade um bocadinho na linha das especialidades que já acontecem dentro de prática jurídica portanto tirando históricas depois reparem como é óbvio se o de prática tem oito disciplinas por ano fora metodologia não é? tem muito mais digamos assim disciplinas no sentido de matérias para estudar áreas etc mas isso não quer dizer que numa disciplina que é anual e como o professor Pedro vos dizia muito bem em que vocês não param durante não sei quanto tempo para fazer avaliação etc ou vocês não possam tratar desses mesmos assuntos portanto muitas vezes até vai depender mais do próprio programa do docente que constrói a disciplina que pode dar mais ou menor margem por exemplo para os alunos depois por exemplo no científico se desviarem um bocadinho mais ou menos dos temas que estão pré-definidos mas tirando históricas mas pode ser que o professor me possa aqui ajudar não estou a ver área nenhuma em que vocês tenham grandes diferenças entre prática e ciência jurídica eu diria que as diferenças vem de encontrar o tal perfil que eu referia o perfil do tipo de investigação mais autónoma e mais criativa ou um bocadinho mais rígida e mais direcionada porque os seminários que existem no mestrado científico estão preparados para que o aluno tenha a liberdade própria para uma escolha mais criativa de temas ou seja no mestrado profissional nós vamos ter cadeiras à imagem da licenciatura por exemplo direito dos contratos públicos direito de processo ao penal direito penal três ou quatro qual seja o número tal como vinha na sequência da licenciatura o mestrado científico são seminários de especialização que cada regente escolhe com temas relativamente específicos e por isso é que se abrem várias cadeiras por exemplo falando do direito público porque é aquilo onde eu estou por exemplo várias cadeiras de direito constitucional várias cadeiras de direitos fundamentais várias cadeiras de direito administrativo em que os alunos têm acesso antecipado aos programas ao tema do seminário que o regente escolheu e isso dá uma grande flexibilidade de escolha no mestrado científico só para dar um exemplo eu no próximo ano no direito constitucional uma das cadeiras estará comigo eu vou escolher como tema do seminário a relação entre a dignidade da pessoa humana e a separação de poderes portanto alguém que se interesse por isso e queira fazer projetos de investigação nessa área vai poder escolher essa matéria mas imaginem alguém que o que lhe apetece não tem nada a ver com isso e prefere uma outra cadeira que em princípio vai existir que tem que ver com a liberdade de expressão nas redes sociais e em princípio haverá um tema de um seminário de um outro professor que vai abordar essa matéria portanto como vão ter umas 6 ou 7 turmas de direito constitucional o nome da cadeira é genérico constitucional podia ser qualquer coisa mas os cursos são especializados assim e como são várias o aluno consegue depois ir no bom sentido confeccionando o seu programa confeccionando mas no bom sentido uma lista de acordo com os temas que preferiu e no direito administrativo será assim por exemplo o direito administrativo pode ter uma cadeira que é o direito privado da administração pública o outro pode ser a empresarialização do direito administrativo entre outras coisas nos direitos fundamentais pode ser um dos professores vai ter um seminário dedicado a tutela dos direitos sociais a proteção dos direitos sociais e o outro vai poder ser o papel do tribunal constitucional na promoção dos direitos fundamentais e são seminários específicos e vão poder especializar-se durante o ano inteiro nesses tempos e os vossos projetos de investigação ser aí portanto é uma uma lógica mais de especialização o mestrado profissional vai ficar um bocadinho mais amarrado a um programa geral que o docente vai dar durante aquele semestre e vai avaliar-vos de acordo com aquele programa algo semelhante àquilo que aconteceu na licenciatura portanto corresponde também à lógica de cada um tem perfil diferente ele também se reflete aqui nos programas Muito obrigada então acho que ficamos esclarecidos e também esta sessão acabou por se prolongar um bocadinho mais do que podíamos expectar mas acho que foi muito útil e agradeço uma vez mais em nome da Associação Académica aos professores Pedro Sánchez e professora Ruth Saraiva pelo vosso contributo e acho que conseguimos responder aqui a algumas questões e enfim agradecer no fundo e a Associação também tem e só dar uma nota final relativamente às questões das ofertas de estágios e tudo isso a Associação também tem tentado fazer protocolos externos nesse sentido e por isso também estamos atentos a essas questões e vamos tentar também fazer outro tipo de sessões de esclarecimento no fundo também para desmistificar um bocadinho os mitos que já vem de há muitos anos relativamente aos mestrados da nossa faculdade acho que é importante os alunos tomarem uma escolha o mais esclarecida possível no fundo e por isso agradecer o contributo de todos e desejar um bom fim de semana Obrigado também pelo convite boas escolhas muitas felicidades para os mestrados e bom fim de semana a todos também Obrigada Eu faço minhas as palavras do professor Pedro e dar mais uma vez os parabéns também à Associação Académica à Inês em especial e dizer que se precisarem de alguma coisa mandem-me um e-mail sem problema nenhum respondo posso não responder imediatamente porque esta lógica do imediato dá-me cabo do juízo mas posso demorar um bocadinho mas respondo sempre está bem? Portanto estejam completamente à vontade é normal que vos vão surgindo cada vez mais questões e portanto disponham Obrigada Bom fim de semana Obrigada Obrigada Bom fim de semana Bom fim de semana